Olá, uma ótima tarde para você. O Brasil das Gerais está no ar. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. No programa de hoje vamos relembrar histórias do tetra do Brasil no futebol, pois é há 30 anos. Exatamente no dia 17 de julho de 94, o Brasil alcançou uma conquista histórica ao se tornar tetra campeão mundial de futebol. É, já são 30 anos do tetra. Como o tempo voa e passa rápido, né? O time liderado pelo técnico Carlos Alberto Parreira enfrentou a seleção italiana e garantiu a vitória nos pênaltis, marcando o fim de um jejum de 24 anos sem título mundial. No programa desta quarta-feira vamos conversar com profissionais que viveram de pertinho essa experiência emocionante. Vem com a gente, o BG está começando. E para relembrarmos aí esse tetra do Brasil, contar as histórias de 30 anos atrás, vamos mergulhar nos bastidores. Tem muita foto, muita imagem bacana para você acompanhar aqui com convidados especiais. O jornalista Orlando Augusto, que testemunhou de perto essa conquista histórica. São 50 anos de jornalismo esportivo, com passagens marcantes aqui pela Rede Minas, inclusive. Também trabalhou na Rádio em Confidência. É músico também, né, Orlando? Super músico. Obrigada pela presença, viu? Prazer enorme. Um abraço, minha gente. Voltar a essa casa aqui é questão de emoção, né? Porque foram várias passagens com muito sucesso, graças a Deus. Muito, muitas histórias, muito marcanas. E também te convidamos os fotógrafos Eugênio Sávio, meu professor, que eu tenho a honra de estar aqui no meu lado. Obrigada. Muitas histórias, as lentes dele, gente. As fotos, eles capturaram momentos inesquecíveis aí da nossa seleção naquele ano. Já cobriu várias copas. A primeira foi em 94 e a história dele ter ido lá nessa 94 é muito bacana, que ele vai contar aqui pra gente. Depois, a partir daí, são várias copas. Inclusive, ele está indo para a Olimpíada de Paris também, Schkerme. Então, conseguimos pegar ele aqui pra contar essas histórias do Tetra, né? De 94. E também ele é fundador do Festival Foto em Pauta, em Tiradentes. Tão importante aí pra formação. Promove a fotografia artística no Brasil aí desde 2004, né? São 20 anos do Festival Foto em Pauta. Quem não conhece, fica o convite pra acompanhar aí Foto em Pauta lá em Tiradentes. É um festival maravilhoso. Obrigada, viu, professor? Estou super feliz de estar aqui com você, com o Orlando, contar essa história incrível de 30 anos atrás. Vai ser bacana demais. E pra fechar, a gente convidou também o chefe Leonardo Cunha, do restaurante Caipira Chique, que faz o maior sucesso lá no bairro Copacabana. E ele trouxe várias delícias aqui pra gente, de comida de boteco, porque afinal, futebol combina com um bom bar, né? Muito obrigada pela presença, viu, Leonardo? Muito agradeço, Flávia. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui escutando. Quem sabe tanto, né? Sobre esse tema tão importante. É o mais jovem aqui da turma. Ele não tem muitas lembranças, não? Eu ia fazer cinco anos, Flávia. Cinco anos. É jovem, gente. É jovem. Eu tava comentando aqui, na época eu tinha 12, né? Sou de 82. Mas como que a minha memória é mais marcante do Tetra do que do Penta. E aí eu queria que vocês relembrassem esse 17 de julho de 94. Como é que foi esse dia? Orlando, como é que foi que você... Foi esse dia. Como é que você acordou lá nos Estados Unidos? Já foi cedo? Como é que você... É, na verdade, a gente já estava lá há algum tempo, né? Porque estávamos fazendo cobertura, né? E comigo, hospedado no mesmo apartamento, no mesmo quarto, inclusive. E o meu querido amigo, irmão Chico Maia, que eu envio um forte abraço. Está nos vendo, com certeza. E então a gente já estava vivendo aquele clima, vivendo aquele clima. Claro que havia uma expectativa muito grande, mas havia também uma confiança muito grande. Primeiro, a seleção era muito bem dirigida. Carlos Alberto Parreira, num momento muito bom, com a Gilvado ali pelo nosso... Que faleceu agora recentemente? O Zagalo, né? O Lobo Zagalo. Então, não tinha... Não pensávamos em outra coisa que não fosse uma vitória e o título, consequentemente. Mas é claro que você levanta com o coração disparado, né? Batendo um pouquinho mais forte. Mas a expectativa era de um bom resultado. E aí o primeiro jogo foi contra a Rússia. Grande adversário, tradicional adversário do Brasil. Mas deu para chegar e sobreviver a essa guerra. Inclusive, temos imagens aqui da sua época lá, que eu queria que você comentasse aí. Mas eu acho que como foram... Foi Itália e Brasil, aquela final de duas seleções do Dietrich, uma dela ser a primeira a ser tetra. Estava tudo envolvido ali. Tem algumas particularidades daquela final que eu acho que deixa ela mais marcante, né? É, essa Copa do Mundo, eu já fiz cinco, seis, se contarmos com a seleção... Quando foi aqui no Brasil, nós tínhamos aqui no Mineirão, aquele sete, é um fatídico, né? Inclusive, nem é bom lembrar. Mas a mais marcante, inegavelmente, eu acho que até hoje talvez seja. Até o meu primeiro título, né? E esse do tetra, né? Até que marcou a frase do Galvão, né? Tetra, aquele loucura, né? O lado do Pelé. Vai que é sua, Tafari. Eu tive, teve essas coisas que ficaram na memória, essa narração do Galvão também ficou. Até hoje isso é muito usual, você vai na rua, as pessoas gritam, falam isso, etc. Itália, sempre também um grande adversário do Brasil. Zero a zero, primeiro tempo. O pênalti, tem várias versões para pênalti. Uns falam que é competência de quem está chutando. O goleiro nunca... Eu fui goleiro, eu saí da dificuldade de defender um pênalti. Quando o goleiro defende, não fala que é qualidade do goleiro. É sempre que o atacante, quem bateu o pênalti, falhou. Que não é uma verdade, né? Mas, de qualquer maneira, então, aquele perigo todo de um errar sem querer, pega mal na bola. E era verão, né? Na época, nos Estados Unidos, né? Isso, é. Essa foto aí é o seguinte. O Ronaldo Fenômeno, que estava no Cruzeiro. Eu fazia cobertura do Cruzeiro aqui na época. E ele, muito menino ainda, né? E o pessoal da seleção não dava muito papo para ele. Ele era o Romário, Bebeto, Branco, né? Só um negro descolado, né? Não dava muito papo. Ele era um menino mesmo. Primeira vez que ele foi à seleção. Então, ele ficava muito isolado. Como a gente tinha uma convivência muito próxima aqui em Belo Horizonte, ele me chamava para conversar. Ô, Orlando, bate um papo comigo aqui, me conta como é que está. Ele tinha umas namoradas aqui, queria saber as notícias dela, que lá era difícil chegar para ele. Então, eu fui captado por uma câmera nessa foto com o Ronaldo, que foi muito simbólica para mim. E ele agora, na vinda dele, agora, no retorno dele ao Cruzeiro, como presidente da SAF, ele autografou para mim, nós demos um abraço. Olha que ótimo. Aí o Ronaldo Fenômeno, menino. Isso lá em 94, na Copa do Mundo. Tem uma outra foto aí, que eu gostaria de mostrar, e vou contar um casozinho rápido aqui, que é eu tocando bateria. Sim! Essa história é sensacional, meu gente. Você não sabe dela, embora você estivesse lá. O Brasil venceu nos pênaltis, o Bade perdeu o último pênalti e tal, soltou para cima, aquela alegria toda. Duas horas depois, eu saí do estádio, e na porta do estádio Rosibol, lá em Passadena, que era a cidade onde foi disputada a final, tinha o público, até anotei, 94.194 torcedores dentro do estádio Rosibol. Ah, que ótimo. Lá fora, devia ter 40 mil brasileiros, né? E uma banda de rock, tocando Beatles, etc. E os brasileiros dançando rock, vindo de uma conquista histórica da Copa do Mundo, é teta, é teta, é teta, né? Aí eu falei uma coisa, eu vou lá no palco. Cheguei lá no palco, conversei com o cara lá, o Segurança, falando em espanhol, expliquei para ele o cara a música, eu queria tocar, ele falou, mas não pode. Eu comecei a falar, a falar, insisti tanto que ele falou com os músicos. Eu falei, mas cadê o seu grupo, né? Cadê a sua banda? Eu falei, não, eu sozinho. Mas como você vai tocar sozinho aqui para 40 mil brasileiros? Eu falei, eu posso tocar? E enchi tanto eles, a ideia deles, a cabeça deles, que eles permitiram que eu tocasse. Quando eu sentei na bateria, que é o instrumento que eu toco, o que eu fiz? Toquei samba. E comecei a cantar, marchinhas de carnaval. 40 mil pessoas foram uma loucura. Eu fico até emocionado. Porque eu virei um herói naquele dia. Quando eu acabei, toquei lá uma meia hora, aí eles quiseram, queriam voltar, eu saí do palco, era foto, autógrafo, eu virei, sabe, uma atração à parte da Copa. Eu fico até engasgado, me perdoem. Porque foi uma coisa que eu jamais imaginei que pudesse acontecer na minha vida. Em plena Copa do Mundo, Brasil tetra, e eu sendo ali, tirando foto, dando autógrafo, e toquei samba para brasileiro quando eles estavam dançando rock. Que ótimo. E Eugênio, como é que você foi parar na Copa de 94? Foi uma coisa muito curiosa. Eu resolvi ir para a Copa porque era um sonho de jovem, né? Desde criança, querendo ir para a Copa. Eu tinha 26, 27 anos. E juntei o meu dinheiro e fui para a Copa. Eu já era jornalista, já trabalhava em veículos da Editora Abril. E quando eu cheguei lá, alguns amigos falaram comigo, pô, você está aí, nós vamos arrumar um trabalho para você. Consegui na revista Contigo, onde eu comecei a fotografar algumas festas, algumas coisas fora do futebol, porque dentro do campo já tinha muito fotógrafo. Todas as fotos de Eugênio que a gente está vendo aqui na tela. Aí depois de ter feito foto para Contigo, aí eu conseguia, eu tinha um patrocinador que levava os influenciadores, na época, né? para assistir o jogo perto das celebridades. E aí eu consegui fotografar da arquibancada e tal. Depois eu consegui credenciar. Aí sim, eu consegui fotografar os últimos dois ou três jogos. Afinal, eu fotografei porque tinha um amigo que teve um problema pessoal e voltou para o Brasil. Aí eu chegamos lá na FIFA e falei, olha, tem que voltar. Aí eu falei, e esse veio me substituir. Aí a FIFA me credenciou, aí eu consegui fazer os jogos finais, já como um fotógrafo do esporte mesmo e não só desse entorno, que também foi legal. Então foi super cheio de oportunidades. Conheci várias celebridades, muita gente, ganha um dinheiro que não estava imaginando. Histórias são muitas. Falando, não é do Tetra não, mas essa foto, falando de jornalismo aí, fotográfico esportivo, essa foto a gente tinha que trazer, porque é uma pintura, né, professor Eugênio? É, o que aconteceu? Depois da Copa 94 ser bem sucedida, eu fui mordido por essa vontade de viajar. já pelos eventos, muitas vezes de forma independente, às vezes algum veículo, às vezes não. E na Copa da Rússia, eu fui também independente, já não tinha nenhum, ninguém que estava com, né, o jornalismo mudou muito. Aí eu falei, vou assim mesmo. E acabei fazendo uma foto que também mudou muito, assim, a minha carreira, deu um resultado muito grande, que foi essa foto do Paulinho, né, no jogo Brasil e Sérvia, e foi o primeiro gol, essa foto viralizou no Instagram, que já é uma mídia... Foi, hein? Que já não era nova ainda, mas assim, cada vez mais, muita gente deu um reposto e tal, aquela coisa assim. E teve um caso até curioso, que depois de todo mundo ver e tal, o meu filho na aula, segunda-feira de manhã, chegou o professor lá e falou, gente, vocês viram a foto? Botou na tela, no colégio, falou assim, olha que foto incrível que fizeram no futebol. Ele falou assim, é do meu pai. É, sensacional. Eu vou chamar um VT agora, porque a gente, para relembrar esse período lá do Tetra, tem um projeto super bacana aqui da Rede Minas, que é o Rede Minas Memória. E eles mostraram como é que estava o clima na época, para a gente poder... E esse projeto tem... Rede Minas tem um acervo incrível, né? São 40 anos de história esse ano, a Rede Minas está completando 40 anos de história. Então, vamos ver como é que era o clima da época para a gente poder repercutir aqui. Orgulho de ser brasileira? Sinto. Eu fico muito feliz de ser brasileira, só dá o Brasil na cabeça. Durante 90 minutos, vão esquecer que a moeda é o real, que os preços subiram e até que tem fome. Agora eles se enfeitam de Brasil. O carro, a cabeça, o rosto. E durante 90 minutos, vão torcer, cada um à sua maneira, e sentir orgulho de ser Brasil. A Praça 7 se agita, comércio e bancos estão fechados. O centro de Belo Horizonte ganha ares de feriado. Meia hora para o time brasileiro entrar em campo. Nas ruas, quase ninguém fala na possibilidade de derrota. O brasileiro tem fé e vai rezar para todos os santos. E apelar também para os santos jogadores. Só para o santo Romário e o santo Bebeto fazer um monte de gol para a gente. O santo vai ajudar, entendeu? Mas, o nosso Romarinho está lá para fazer um milagre lá. A Tucuta é santo, nessa hora ajuda, né? E santo é o que não falta para ajudar os brasileiros. Esta loja está vendendo como nunca imagens, figas, patuás e o defumador hei de vencer. Agora, campeã das vendas nos últimos dias tem sido a vela verde e amarela. Dizem que esta vela acesa em dias de jogo leva firmeza e proteção para todos os jogadores da seleção. Eu estou muito confiante no Tetra, mas como pedir uma força para o Santos nunca é demais, já decidi. Vou levar alguns patuás e a vela. E que eles também nos ajudem. Eu achei tão bacana quando eu vi estar nas redes sociais da Rede Minas, esse VT, como que a turma estava, né? Tinha a questão da perda do Ayrton Senna também naquele ano. Eu acho que estava... Acho que isso tudo tem as particularidades, né? A parte emotiva estava mexendo muito com a gente. É, e eu acho que parece que foi a primeira final com pênalti também, eu acho que teve até então. Não tinha tido uma final de Copa do Mundo que teve pênalti, né? Então, eu acho que todas essas particularidades, tem mais um depoimento aí de quem cobriu a Copa. Vamos mostrar aí também mais esse depoimento do jornalista Carlos Cruz contando como é que foi essa experiência dele cobrindo a Copa de 94. Se o jogador sonha em disputar a Copa do Mundo, nós, jornalistas, sonhamos em cobrir o Mundial. E aquele foi muito importante para mim, porque foi o primeiro da minha carreira fazer uma cobertura iloco de uma Copa do Mundo. Nós fomos para os Estados Unidos 30 dias antes da competição. Portanto, tivemos a oportunidade de fazer uma cobertura brilhante com matérias fantásticas. Mas eu vou destacar três momentos que foram importantes e me marcaram. Brasil-Estados Unidos dia 4 de julho em plena comemoração do aniversário da independência dos Estados Unidos. O Leonardo, lateral esquerdo, um dos mais educados da seleção brasileira, soltou uma cotovellada no rosto do volante Tappi Ramos e foi expulso. O Brasil pendou para vencer por 1 a 0 o gol do Bebeto. Mas o que mais me marcou foi o comportamento dos torcedores americanos. Saíram satisfeitos porque para eles perder por 1 a 0 para o Brasil foi quase uma vitória. O outro momento foi aquele Brasil e Holanda em Dallas. Esse momento também foi inesquecível, claro, mas não por tudo que aconteceu em campo. Ou não só por tudo que aconteceu em campo. pelo comportamento de alguns colegas da tribuna de imprensa. Eles simplesmente não suportaram a emoção e preferiram descer e ver a decisão pela televisão lá na sala de imprensa. Eles temiam que não suportariam a forte emoção. E a emoção para a cardíaca não pode dar defeito. Está vendo? Cada um relembra bem esse dia, tem as suas histórias. E quem estava de pertinho, acho que quem viveu de pertinho deve ter sido emocionante, não é, gente? E a questão da torcida fora do estádio, eu vi várias fotos de você fazer, você fazia esse aquecimento com a torcida, né? Sim, exatamente. Esse era um trabalho que eu fazia lá, né? Esse contato. E a gente conheceu gente do mundo inteiro, né? Sempre tinha um tradutor perto que a gente contratou para ficar conosco, eu não falava inglês, inclusive. Então, foi muitas histórias interessantíssimas, jamaicanos, africanos, o mundo inteiro, russos e tal, a gente estava sempre comunicando com a torcida do mundo inteiro. E o interessante, Eugênio, é que essa torcida do mundo inteiro ele acreditava mais no Brasil do que nos próprios seleções deles. Interessante isso. A força do futebol brasileiro daquele ano foi marcante. Mais um depoimento que a gente vai ver do Getúlio Neuremberg, jornalista, professor, para a gente ver como é que foi a experiência dele com o Tetra. Todo mundo tem uma memória, tem um caso para contar. Vamos conferir aí. Trinta anos atrás eu acompanhei a Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. Não, não precisa não. torcedor e como jornalista. Eu trabalhava na rádio CBN de Belo Horizonte e cobria as principais concentrações de torcedores nas praças onde eram montadas telões. Por exemplo, na Savasse, que era o ponte da época, né? E depois, cobria a comemoração quando o Brasil ganhava ou quando o Brasil se classificava para uma próxima etapa. Cobri também nas casas de algumas personalidades que tinham a ver com o jogo que o Brasil estava fazendo naquele momento. Por exemplo, na casa do goleiro William Andey, camaronês, que na época era reserva no Cruzeiro. E a próxima Copa do Mundo, 2026, será de novo nos Estados Unidos e também no México. E olha que coincidência. Em 94, o Brasil foi desacreditado para aquela Copa e 24 anos depois do Tri conseguiu mais um título mundial. Em 2026, terão passados também 24 anos do último título que foi em 2002. O Brasil vai desacreditado a meu ver para 2026. Será que então 24 anos depois do Penta ele vai dar a volta por cima? Pois é, obrigada, viu Getúlio? Um grande amigo também, professor de muitos jornalistas aí, contando um pouquinho da experiência dele na Copa. Leonardo não lembra muito, ele era jovem. É, um tempo, um tempo, mas lá também tem muito clima de futebol, lá no seu restaurante do Caipira Chique, que é animado durante o futebol. Como é que vocês fazem a movimentação lá nos dias de jogos? A gente, como bom belo-horizontino, que o botequeiro, os donos de bares e restaurantes aproveitam essas datas para poder tirar o máximo da alegria, daquela espontaneidade da galera, da torcida, para poder melhorar o desempenho das vendas. Vamos ver como é que é? Mostra, a gente tem imagem aí um pouquinho como é que é o restaurante dele para a gente ver o restaurante que faz o maior sucesso lá no Barco Copacabana. Faz o maior sucesso. Já vamos para 12 anos que a casa existe desde o finalzinho de 2011, a gente vem fazendo esse trabalho aí na gastronomia mineira. Pode soltar, Virelê, o VT, vamos ver. Vem buscando o espaço da gente e devagarzinho vamos indo. Aham, olha lá, que bacana. Comecei com a casa com sete mesas, hoje eu tenho uma casa para 500 pessoas sentadas, então, é bem legal o restaurante. E você começou vendendo armitas, você começou na gastronomia jovem com esse interesse. Minha mãe trabalhava num renomado restaurante desse segmento de comida mineira em Belo Horizonte e eu sempre gostei, sempre falei para o Vela trabalhando, eu quero um dia ter um restaurante. Então, eu comecei aos 11 anos de idade fazendo comida em casa para o meu irmão ir para a escola, meu pai me ajudando e eu fui fazendo marmitas para poder vender e foi aí que começou esse gosto. Aí, quando eu completei aos 22 anos de idade, aí eu abri o Caipiraxi que já trabalhava no setor e hoje é um sucesso. Estudou, teve um tempo que se aprimorou. Estudei, fiz gastronomia na UNA, fiz gastronomia na UNA, tive excelentes profissionais, professores, uma delas, eu agradeço a oportunidade de estar aqui que é a Rosilene Campolina que nos apoia, dá total apoio para a nossa classe, que infelizmente ela ainda é um pouco desunida, ela deveria se unir mais para a prova de pessoas como eu para emergir e mostrar o trabalho também. Isso é muito importante hoje. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais, comer essas delícias que você trouxe porque a gente tem que ir para o intervalo é rapidinho, continue aqui com a gente. O Brasil do Aras Gerais está de volta com as histórias da Copa contadas pelo jornalista Orlando Augusto e o fotógrafo Eugênio Sávio do festival Foto em Pauta em Tiradentes. Para completar, a gente recebe aqui o chefe Leonardo Cunha do restaurante Caipira Chique que faz o maior sucesso lá no bairro Copacabana e ele trouxe várias delícias que daqui a pouquinho eu vou experimentar porque eu quero voltar nas histórias da Copa. Qual que você acha que foi o impacto dessa vitória naquela época lá de 94? A gente está quase repetindo o jejum, né gente? Vocês estão sabendo, né? Nós estamos quase repetindo o mesmo jejum. Se o Brasil não ganhar em 2026, a gente é o mesmo período, o mesmo tempo. Qual que foi o impacto aí daquela vitória que vocês acham em 94? Ah, é isso, assim, na verdade a gente não estava muito acreditando e as coisas foram acontecendo, não é meio vitórias magras, pênalti, mas foi muito espetacular, né? Eu acho que assim, o que mais me... Eu que me lembro, você perguntou o que ele lembrava mais, eu me lembro do pós-jogo, da pós-final, a gente foi para uma comemoração, eu fui cair, não sei como, mas na comemoração que tinha os jogadores lá tocando, tinha um samba, não sei se era uma boate, o que que era, assim que eu caí num lugar lá, fitei um monte de fotos legais da turma com... Hoje que não aconteceria e nunca mais isso. Era uma espécie de um bar e eu estava lá também. Hoje não aconteceria mais isso, o pessoal se blinda muito mais, já tem mais, porque assim... Então, assim, um monte de oportunidades que eu tive, eu acho que não teria essa coisa de credenciar, de cima da hora, de se virar. Foi. E tem uma história curiosa também que aconteceu, quando eu fui pra lá, num avião, eu conheci dois mineiros da região ali, de Valadares, que estavam indo pra Copa e não sabiam falar inglês, não sabiam... Nunca tinham ido viajando, eu já conheci um pouco, falava inglês e tal. Eu acabei virando o motorista deles, porque ele chegou lá, quando chegamos em São Francisco, dele entregaram... Eu falei, me dá uma carona que eu vou pro centro arrumar um lugar pra ficar. Eu realmente não tinha nada previsto. Aí eles falaram, vão comigo antes, senão que eles pegaram o carro e falaram assim, o carro automático, eu não sei dirigir. Como é que eu vou dirigir até lá se eu não sei a estrada? Eles acharam que era um comboio todo mundo junto, buzinando. Aí eu falei, deixa comigo que eu resolvo pra vocês. Aí eu peguei o carro, dirigi e levei pro hotel e falei, não, você não vai largar a gente não. Fica com a gente, a gente já é jeito pra você ficar aqui e tal. Acabei ficando dez dias com esses mineiros incríveis, viramos amigos e gerou um monte de oportunidades. Eu acabei ficando meio... Não trabalhando com eles, passeando, porque aí eu falei, vamos no treino? Eu vou conseguir... Eu tinha uma credencial que eu pedi no treino, eu não podia fotografar os jogos naquele momento. Aí, claro, vamos, aí fiz um monte de fotos deles com jogador, com torcedor, com celebridade. Então, assim, um monte de oportunidades que eu não imaginava foram acontecendo e aí acabei fotografando os jogos finais e fotos que foram publicadas em várias revistas e tal. E o Orlando citou o Chico Maia, que foi parceiro dele lá. Vamos ouvir o depoimento do Chico Maia, como é que foi a experiência dele cobrindo o Tetra. Meus amigos da Rede Minas, muito obrigado, um prazer enorme falar a respeito dos 30 anos da conquista do Tetra. Eu cobria naquela oportunidade a minha terceira Copa do Mundo pela Rádio Alvorada FM, pelo nosso jornal Sete Dias e pelo jornal Hoje em Dia. Rodava lá com o Rogério Pérez, saudoso companheiro, era o nosso chefe no Hoje em Dia, a Fabiola Colares, grande repórter, Orlando Augusto, nosso grande companheiro, e foi uma festa o tempo todo nos Estados Unidos. O futebol rolava dentro de campo, sem grandes seleções, mas com muitos craques. O Brasil tinha Romário, Fantástico, a Itália tinha Roberto Baggio, a Argentina teve Maradona jogando. Foi a Copa em que nós tivemos as primeiras experiências do mundo digital. A internet era embrionária, não existia ainda. a gente mandava o material por telex, por fax, que era a grande novidade tecnológica da época. Dentro de campo, dois jogos marcantes, claro, Brasil campeão nos pênaltis na final contra a Itália em Passadena, Los Angeles, Mas, para mim, Brasil e Estados Unidos foi o jogo mais marcante, porque foi no dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, o estádio de Stanford, ao lado de San Francisco, completamente lotado, os norte-americanos fazendo uma festa tremendo, gritando, USA, USA, eles achavam que ganhariam da gente, e em determinado momento do jogo, eu até pensei que isso fosse acontecer, e deu o Brasil. O time brasileiro venceu e depois seguiu muito bem para ganhar essa Copa do Mundo há 30 anos. Grande, Chico Maia, muito obrigada, viu, pela participação e já vai repercutir. Bora direto com mais um depoimento para fechar as experiências e as lembranças do Tetra, de 94. Foi uma Copa do Mundo que a seleção foi ganhando, assim, 1x0, 2x0, uns jogos difíceis, muito lá atrás, muita defesa, mas foi ganhando e todo mundo foi animando, né? Nessa época, a Copa do Mundo, a cada jogo que o Brasil ganhava, o povo ia para a rua para comemorar, era muito bom isso, e quando chegou na final, todo mundo tinha certeza que ia ganhar. Aqui em Minas, a gente até queria que o Parreira colocasse o Ronaldo para jogar, mas ele acabou não colocando nenhuma vez. Mas foi muito bom. Quando ganhou, foi uma comemoração muito grande, eu era mais jovem, aí a gente foi para a rua para comemorar e isso era muito bom. E o Eugênio, inclusive, tem uma história bacana que você gostou de ser pré-internet, então acho que influencia nesse clima todo, nessa lembrança que a gente tem das dificuldades que era de enviar material, de fazer a cobertura, né, em si? É, no caso da fotografia, a gente fazia em filme, pegava um rolinho de filme, colocava num saquinho, aí tinha uma pessoa que levava para o aeroporto, chegava na hora do embarque do avião, que tinha um avião para São Paulo, e falava, você pode levar esse saquinho? Eu sou da Veja, você pode, por favor, levar esse saquinho? A pessoa levava. É. Aí a pessoa desembarcava em São Paulo, tinha uma pessoa da revista que pegava e levava para revelar e estava na revista na semana seguinte, ou trabalhava para a revista, que não era essa coisa tão imediata. Olha isso. e que não tinha essa coisa da digitalização das imagens. Exatamente. Já existia telefotos, outros sistemas, mas eles gostavam do original para ficar um computador melhor. O Flavio, uma coisa interessante, completando 30 anos hoje, sabe o que a CBF fez? Soltou uma nota oficial, parabenizando os jogadores, uma nota oficial. Os jogadores, hoje, vão se encontrar lá no Rio para um churrasco e tal, mas a atitude deles, particular, a CBF não se movimentou. Isso é uma falta de respeito, né? E eu já estou aqui aproveitando para comer porque o nosso tempo está voando, está acabando o programa, passou tão rápido, é tanta história que a gente tinha para contar. O que você trouxe aqui para a gente? Oi, Flávia. Lá no Caipira, Caipira Chique, a gente tem a nossa cerveja, que é a Caipira Pilsen, uma cerveja tradicional. O pessoal adora, tem tudo a ver, né? Com o tema que a gente está batendo papo aqui. Trouxe uma linguiça artesanal. Delícia. Receita nossa, caseira. Já coloca o restaurante dele, Caipira Chique. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo para o aniversariante do dia, Bernardo, que faz de aniversário. Hoje ele lembra bem do Tetra. Beijo, tudo de boa amanhã. Te espero aqui no Brasil das Gerais, viu? Muito obrigada pela participação de todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.